Boa noite, eu sou a Thais e junto com os meus colegas Paulina e Jardim nós vamos apresentar o seminário de cerâmicas da matéria de materiais de construção 2 do curso de engenharia civil do Instituto Federal do Tocantins. Essa matéria é ministrada pelo professor Gabriel Luan e o nosso tema desse seminário é patologias do revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico ele costuma ser uma utilização muito comum nos edifícios residenciais e comerciais e industriais no Brasil. No entanto, quando o engenheiro for escolher esse tipo de fachada, ele deve prever as ações para que se evitem futuras patologias, como os destacamentos, manchamentos, fissuras, fachadas, pois esses tipos de patologias são muito recorrentes nesse tipo de acabamento. As patologias em um sistema de revestimento cerâmico são consideradas defeitos ou doenças que acontecem por diversos fatores e podem ser visualizados no revestimento, além de provocar esse prejuízo estético, também provoca prejuízos estruturais. Para iniciar, vamos começar falando sobre o destacamento. O destacamento ou descolamento é a patologia mais presente em revestimento de cerâmica das placas desse material. Essa patologia pode ocorrer nas camadas internas, no embolso ou no chapisco de uma edificação. Outra situação comum é o aparecimento de outros tipos de destacamento do revestimento em uma mesma fachada. Essa patologia se caracteriza muito pela perda de aderência das peças de revestimento cerâmico do substrato ou da argamassa colante. Com a perda da aderência, essas placas cerâmicas podem vir a colapso, colocando em risco a segurança dos usuários daquele empreendimento. Logo, essa patologia é considerada de alto risco. Um dos sinais que podem indicar esse tipo de patologia é a ocorrência de sons loucos nas placas cerâmicas quando a gente dá umas batidas e também o estufamento da camada e da camada de acabamento. Os descolamentos devem ser observados de maneira muito especial, pois são diversos fatores que vão interferir na sua ocorrência, além de estarem ligados à execução dos serviços e também à especificação dos materiais empregados. Algumas das principais causas dos destacamentos são falhas técnicas da mão de obra do assentamento, uso de argamassa depois que o tempo em aberto foi excedido, infiltração de água, contaminação do verso da peça por pó, movimentações do substrato que podem ser térmicas, mecânicas, estruturais e muitas vezes elas não são previstas ou não são avaliadas, levadas em consideração no projeto. Rota de acompanhamento, inspeção e controle durante a execução das diversas fases do revestimento cerâmico, excesso de água na argamassa colante e um preparo inadequado, uso de técnicas e ferramentas inadequadas para a aplicação dessa argamassa, aplicação da argamassa também sem aquela limpeza prévia das fachadas, uma pressão inadequada quando se coloca a placa cerâmica, a falta de juntas de dilatação também pode ser uma causa. Movimentações do substrato, como eu já tinha dito, tanto a parte térmica, que seria no caso a gente deveria ter juntas de dilatação para que não ocorra esses destacamentos por esse motivo e também uma mão de obra desqualificada e produtos inadequados auxiliam muito para que essa patologia ocorra. Para a gente conseguir recuperar esse revestimento que tiver essa patologia, a gente precisa tomar alguns cuidados, como sanar outras patologias causadoras, como a umidade e os vazamentos, remover o revestimento cerâmico comprometido e depois reassentá-lo novamente corretamente, limpar bem a superfície, remover qualquer sujeirinho que tiver, verificar o estado do embolso, onde vai ser reassentado toda aquela cerâmica, remover o embolso desses locais, reexecutar o embolso ou contrapiso onde for necessário, nas áreas onde aquele embolso estiver aderido, a gente tem que verificar o estado da sua superfície, além também de deixar o embolso bem regularizado e o contrapiso também. Para a gente evitar esse tipo de patologia, devemos ficar atentos a alguns detalhes antes e durante a aplicação do revestimento de fachadas. O primeiro passo é realizar uma limpeza adequada da fachada, como eu já disse, porque qualquer sujeira pode causar essa patologia. Temos que ter também cuidado com o reboco e aplicar adequadamente a argamassa e esperar também a cura dela para que ela possa ter uma resistência esperada. Criar a junta de dilatação na fachada para que as movimentações desse revestimento não causem o descolamento e também, ao fazer o revestimento, utilizar uma argamassa adequada e também um profissional adequado. Agora, iremos explicar sobre as trincas, gretamentos e fissuras. Bom, eu sou a Pauline e vou falar um pouco sobre trincas, gretamentos e fissuras. As fissuras, trincas e gretamentos na fachada podem aparecer devido à exposição natural do revestimento da fachada, às variações de temperatura, às ações do clima, como vento, sol, frio, calor, além de chuvas, ventos e poluições que provocam deterioração do material, além das dilatações, ou seja, mudanças das dimensões da camada na qual o revestimento de cerâmica está aplicado, podendo essa camada de argamassa aumentar ou diminuir de tamanho, assim como o seu próprio revestimento de cerâmica. Bom, as trincas, elas são rupturas no corpo da placa cerâmica, provocada por um esforço mecânico que causa separação das placas em partes com aberturas superiores a um milímetro, como podemos ver na imagem. Já as fissuras são movimentos nas placas cerâmicas também, só que com aberturas inferiores a um milímetro, e essas não causam ruptura total da placa. Já os gretamentos, ele é uma série de aberturas inferiores a um milímetro, que ocorrem na superfície esmaltada das placas, dando a ela uma aparência de teia de aranha. Estas patologias podem, culturalmente, ocasionar outros problemas, como o deslocamento e queda das placas cerâmicas, como a presença de aberturas, por menor que seja, poder causar problemas de infiltração na estrutura da edificação. Pode passar. Pode passar, Thais. Um segundo. Não está passando. Aí, foi. Passou. Bom, as causas dessas patologias são a dilatação e retração das placas cerâmicas, deformação estrutural excessiva, a ausência de detalhes construtivos e retração da argamassa. Como recuperar o revestimento cerâmico causado por essas patologias? As trincas em revestimento cerâmico, elas podem ser recuperadas através de uma camada fina de esmalte da mesma cor do revestimento, podendo utilizar quantas camadas for necessário para recuperar a placa e cobrir a patologia. Já as fissuras podem ser recuperadas utilizando uma alternativa muito eficiente, que é a utilização da massa epóxi. Esse produto, ele é multifuncional e consegue grudar a cerâmica a diferentes tipos de materiais, presencialmente, por ser um material poroso que facilita a adesão da cola. E já o retamento, ele é uma patologia irreparável, sendo apenas corrigida quando trocamos todas as peças que apresentam defeito de forma a eliminar o prejuízo estético. Já a prevenção, como prevenir esse tipo de patologia? Garantir a compatibilidade de dilatação entre as camadas, evitar a infiltração que possa inchar as placas cerâmicas, realizar a execução das juntas de movimentação e assentamento de modo adequado para evitar que as placas cerâmicas sofram a ação de forças exageradas, causando esse tipo de problema. Pode passar, Thais. A esflorescência. As esflorescências são fenômenos de deposição de diversas formas de sais, nas mais de diversas constituições, na superfície dos materiais cerâmicos e das argamassas, comprometendo a aparência do revestimento. Estes depósitos surgem com dos sais solúveis nas placas de cerâmica, nos componentes na alvenaria, nas argamassas de embolso e de fixação ou de reajuntamento, são transportados pela água utilizada na construção ou vinda de infiltrações através dos poros dos componentes de revestimento. Estes sais, que em contato com o ar, solidificam, causando depósitos. As causas dessa patologia são presença de sais solúveis ou de substâncias susceptíveis de formas sais por reação no material, umidificação do material e dissolução dos sais contidos no inferior e secagem do material. Bom, a recuperação de um revestimento cerâmico com essa patologia, a solução mais adequada para recuperar o revestimento com as esflorescências é a utilização de materiais impermeabilizantes sobre os substratos com argamassa de revestimento em cal. Também, para a remoção desses depósitos nas áreas já comprometidas com a ocorrência deste problema, pode-se recorrer a uma simples lavagem da superfície no revestimento, o que geralmente é suficiente para a eliminação dos depósitos, mas eles podem voltar a ocorrer principalmente se as condições continuarem a ser profícias. E como prevenir o aparecimento dessas patologias no revestimento cerâmico? Bom, começamos com reduzir o consumo de cimento portilã de narca da massa de embolso ou usar cimento com baixo teor de alcali e garantir o tempo necessário para a secagem de todas as camadas anteriores à execução do revestimento cerâmico. Bom, boa noite, eu sou o Jardim e vou falar um pouco sobre as manchas e o bolor. O bolor se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras com cores pretas, marrom ou tonalidades elevadas. E geralmente ela vai aparecer em locais onde ocorre pouca exposição solar e com a existência ou a permanência de umidade, desenvolvendo nutrientes e favorecendo a proliferação de micro-organismos. Muitas das vezes, apenas a umidade já colabora para a proliferação de organismos, por ser um fator bastante favorável. Aí são duas imagens mostrando o desenvolvimento do bolor. Na primeira, desenvolvendo no reajunte e na segunda, na toda peça cerâmica. Recuperação e Prevenção Para o tratamento e recuperação desse revestimento, pode-se utilizar produtos químicos que facilitam a remoção de manchas ou soluções de ácido acético ou moriático diluídos na proporção de 1 para 10 na água. E é possível encontrar esses produtos em diversas lojas de materiais de construção ou de limpeza. Para evitar esse tipo de patologia, cuidados devem ser tomados ainda na fase do projeto da edificação, como a exposição solar e também com produtos específicos. Agora vou falar também um pouco sobre a detenção das juntas. A patologia que afeta as agamaças aplicadas na confecção das juntas de acertamento e é caracterizada pela perda da capacidade de vedação e envelhecimento do material de preenchimento e desprendimento do reajuntamento. Aí mostram as imagens. Na primeira, que é a detenção das juntas e na segunda, na detenção barra de craqueamento das juntas da dilatação. Aí, as juntas as juntas são responsáveis pelo estaquecimento do material cerâmico e pela capacidade de absorver deformações. A detenção da junta compromete o desempenho dos revestimentos cerâmicos. Causas A perda de estaquecidade pode se iniciar logo após a execução, seja pelo procedimento de limpeza inadequado, uso de ácidos e bases e ataque de agentes atmosféricos ou solicitações mecânicas. As juntas rígidas preenchidas com material base de cimento sofrem detoriação na presença de agentes agressivos, tais como chuva ácida ou fissuras e é quando os reajuntes possuem a quantidade grande de resina de origem orgânica que podem envelhecer e perder a cor. tratamento e prevenção O possível tratamento para recuperação é a remoção do reajunte comprometido ou envelhecido e a realização da limpeza do local. Após isso, deve-se esperar aproximadamente três dias da remoção da limpeza para reaplicar o reajunte adequado. E para evitar a ocorrência desta patologia, deve-se ter controle sobre a execução do reajunte do preenchimento das juntas bem como a escolha de materiais de preenchimento adequados. Então é isso e esse é o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Com esse trabalho a gente quis apresentar e passar um pouquinho pelas principais patologias que são causadas nos revestimentos e a gente tentou explicar um pouquinho o que é as prevenções as causas e também como recuperar que é bastante importante. Então a gente agradece pela atenção de todos e a gente espera que esse trabalho tenha agregado muito na sua vida e também na sua formação profissional.